E nos últimos dias a gente tem aprendido um pouco mais aqui sobre os ditados populares, né? Vamos com mais um hoje, gente. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver o que significa a expressão. Olha só o que vai aparecer para a gente. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Quem nunca falou isso, hein, gente? A gente escuta muito isso, principalmente do pai e da mãe, viu? Depois que a gente faz alguma besteira, sim, e aí a gente arrepende. Mas a gente vai ver com a professora, explicar para a gente direitinho o que significa. Vamos ver? É um ditado que traz uma origem, uma história que é relatada ali no Almanac Brasil da Cultura Popular. É muito interessante e eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre esse ditado e a entender o significado e a origem. Então, quando a gente ouve a expressão, não adianta chorar sobre o leite derramado, essa versão tem mais a ver com a origem da história narrada ali naquele Almanac, porque é o relato de uma camponesa que teria, estaria trabalhando e ela estaria com um pote de leite sobre a cabeça e, ao carregar aquele pote, distraída com o que ela poderia gastar ao vender aquele leite, ela acaba tropeçando e derramando todo o leite no chão. Então, de fato, ela chora sobre o leite derramado. Ou ela reflete que não adiantava mais chorar em cima daquele leite, né? Porque ela já tinha perdido todo o produto. Então, essa expressão passa a circular, se a gente considerar essa origem. Muitas vezes, as origens dos ditados, dos provérbios, tratam-se de origens diversas e muitas vezes não conhecidas, mas é interessante quando há uma história, né? Uma história que remonta um pouco da etimologia e desse uso original. De qualquer maneira, é uma lição muito legal, que tem a ver com bola pra frente. Não adianta, né? Tem a ver com reclamar. Não adianta mais reclamar ou se entristecer por alguma situação que já aconteceu. Portanto, não vale a pena lamentar algo que já passou. Por isso, esse sentido de ânimo e de bola pra frente. Então, a expressão carrega esse sentido, se a gente fosse resumir, de consolo. Então, console-se com essa expressão. Eu não sei porque, como você usa aí na sua região, se é sobre ou pelo. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Mas, de qualquer maneira, eu quero deixar com você essa lição. Console-se com isso e siga em frente. Não adianta mais chorar pelo leite ou sobre o leite que já foi derramado. Isso aí. Então, fica o recado, né? Esse ditado popular, eu acho que é um dos mais certos que existem, né? Não adianta a gente chorar por aquilo que não dá pra gente mudar mais, né, Marina? É, tem que pensar pra frente, né? Depois que aconteceu ali, se foi algo de errado, a gente tenta consertar, mas é pra frente. Ficar remoendo aí o passado, não adianta nada mesmo, né? Porque não vai funcionar. Uma expressão muito usada, né? Muito. Pelos mais velhos, né? Como você disse aí, pelos pais, principalmente. É, eu lembrei da minha mãe, não, agora não adianta mais chorar pelo leite derramado, não. Já fez a besteira. Já foi. Não dá pra voltar mais atrás, não. É isso aí.